O Remo segue realizando trabalhos intensos neste início de pré-temporada. A movimentação deste sábado, dia 17, foi no centro de treinamento do clube, em Outeiro, distrito de Belém. As atividades foram de aquecimento e treino físico-técnico. Para não ficar de fora das notícias do clube do Remo, se inscreve no canal. Todos os dias estamos aqui entregando tudo em primeira mão para você, torcedor azulino. Continuando Um dos remanescentes da temporada 2022, o volante Anderson Show elogiou os novos companheiros e se mostrou bastante motivado para o próximo ano com a camisa azulina. Pelo que eu percebi, tem alguns atletas aqui que eu já tive a oportunidade de jogar contra e também no mesmo time. Mas, de fato, é uma rapaziada boa, que gosta de escutar, principalmente quem está aqui há mais tempo. Acho que o nosso grupo tem tudo para dar certo. Veja mais. Ao todo, a diretoria azulina manteve três atletas do elenco que terminou a Série C do Brasileiro, com exceção da base. O show revela que as conversas para renovar com o clube iniciaram logo após o fim da competição e que não foi difícil em aceitar. Depois do nosso último jogo na Série C, o presidente perguntou se eu tinha interesse em permanecer por mais um ano no remo. Não pensei duas vezes e falei que sim. É um clube onde eu me identifico muito bem, tenho boa relação com os torcedores e com os funcionários. Vou dar o meu melhor mais uma vez, para que essa temporada de 2023 seja muito positiva e nós possamos conquistar os títulos. Vamos lá. Tchau. Tchau.